Muito bom, estamos aqui em mais um vídeo da temporada. E hoje eu vou fazer uma traça à Helena, não é, Lula? É assim a formação dos irmãos mais velhos. Fou o quê? De irmãos mais velhos? Fou o quê? Função de um irmão mais velho. Desempenho de uma atividade. Ou de uma profissão. Ai, sim, duro um cobre. Vamos começar com este cobre, ok, Helena? Está bem. Ai, tanto cabelo, Helena. Até me desão de um dia. Não, o cabelo é que chega quando há no outro. Eu penso quando o cabelo está com o Mariela. E quando eu penso... Quando eu penso e ele quer... Não, 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 não. Sim, eu penso já. Música 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 Música